Depois a gente fala mais pra você que está ligado aqui na TV Câmara, na Rádio Câmara e também na internet nos acompanhando aqui sobre esse assunto. De 2017, de minha autoria, onde sugeri ao ministro Fernando Filho que a energia solar fosse adotada para projetos como o Minha Casa Minha Vida, prédios públicos, por que não todas as escolas, universidades públicas, hospitais, serem dotadas de equipamentos para gerar energia solar e com isso economizar recursos? E ainda a energia solar ter um incentivo no que se refere à redução de impostos e receber a resposta no sentido de que essas medidas que sugeri serão anotadas e para um possível atendimento. Então agradeço e peço a divulgação da Voz Brasil.